O segundo jogo melhor de três aconteceu na sexta-feira. O Pato perdeu para o Paulistano por 90 a 57. O Pato venceu a primeira partida jogando em casa. Por conta disso, houve o terceiro jogo. Foi ontem na casa do time paulista, novamente no ginásio Antônio Prado Júnior. O Paulistano venceu o Pato nessa terceira partida por 92 a 78, somando 2 a 1 em número de vitórias e encaminhou a vaga para a próxima fase. Agora vai enfrentar o Minas, por se classificar em quarto lugar na primeira fase. Já estava assegurado nas quartas de final. O Pato se despede do NBB 2022-2023 nas oitavas de final. Vamos aos próximos confrontos de quem segue na competição. Franca e Unifacisa, Minas e Paulistano, Flamengo e Bauru, São Paulo e Pinheiros. As datas e horários dos confrontos serão divulgados no site do NBB.